Pois bem, então vamos conhecer como é que você vai inserir sua proposta no nosso edital aqui do PMIC 2024. Eu já entrei na plataforma Prosas com o meu perfil empreendedor e aqui nós estamos na primeira página de editais. Você vai clicar aqui e vai cair nessa primeira página de editais. Como eu já sei que o nosso projeto está na página 3, eu sinalizo aqui e aguardo carregar. Enquanto você aguarda carregar, é importante você já ter em mãos todo o projeto feito. Vocês vão perceber que aqui nós temos o credenciamento de propostas artísticas para eventual e futura contratação, não é esse. Sobe mais um pouquinho e você vai ver o edital 13-2023, Apresentação e Seleção dos Projetos Culturais para o PMIC 2024. Nesse aqui é para o PMIC. Você vem aqui e clica em inscreva-se. Aguarda carregar também novamente. Aqui você tem os primeiros dados do edital. Você vai verificar aqui o prazo de inscrições e todos os anexos que estão especificados no edital, bem como o edital em sua íntegra. Primeira coisa a se fazer, ler o edital na sua íntegra, verificando todos os pontos importantes, quais documentações você já tem que ter em mãos. Todas essas documentações, elas já têm que estar com você. Eu vou baixar um dos documentos para vocês verem como é que a gente faz para fazer o download do documento e colocar as informações e depois salvá-lo em PDF. Eu cliquei aqui no anexo 1 para dar o exemplo para vocês. Eu vou aguardar carregar esse anexo 1. E assim você pode, com cada um dos documentos, fazendo o download, inserindo as informações e depois colocando em PDF. Aqui nós temos o anexo 1. Você vai inserir todas as informações nesse anexo. Projeto, proponente, área. Vai colocar aqui toda a discriminação dos seus itens da planilha orçamentária. Colocar local, data, caso você tenha assinatura virtual, digital, perdão. Você coloca aqui. Caso não, você vai imprimir, assinar e depois digitalizar esse documento. Vamos ver que eu já coloquei todas as informações aqui. Eu tenho assinatura digital, já coloquei minha assinatura digital ali. Todas as informações. Eu venho em salvar como. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, só para poder fazer um exemplo. Vou salvar ele em PDF, porque todas as documentações têm que ser em PDF. Salvo. Deixo salvo lá na minha, no meu computador. Ok? Fiz isso para todos os documentos que são necessários. Já está tudo certo. Verifico aqui os critérios de avaliação e vou prosseguir. Quando eu vou prosseguir, eu caio aqui nas instruções de inscrição. O primeiro momento, você vai colocar aqui o nome do seu projeto. Vai adicionar uma imagem, que pode ser uma imagem sua ou do projeto, caso você já tenha uma imagem do projeto. Qualquer uma que seja uma imagem que possa ser aliada ao seu projeto, adiciona, coloca aqui. Você vai colocar o valor solicitado total do seu projeto. Clicar em Uberlândia, no local de realização, porque os projetos têm que ser todos em Uberlândia. Caso o seu projeto tenha um público-alvo específico, dentre esses mencionados aqui, você seleciona. Caso seja um projeto de público geral, assinala a todos e vai em prosseguir. Aqui, você começa nas perguntas sobre o projeto. Aqui, no item 1, avisos importantes. Você vai ler esses avisos integralmente. Verifica todas as informações. Estou ciente de acordo. Assinala aqui no campo. Você vai passar para o próximo. Leia integralmente também as informações que estão descritas aqui. Estou ciente de acordo. Assinala mais uma vez. Aqui, mais uma vez. Verifica toda a informação que é passada. Estou ciente de acordo. Assinala aqui. Nesse campo, é importante você ter aqui o prazo. O prazo para você responder as irregularidades constatadas ou de diligência solicitadas. Cinco dias úteis. Então, verifique que em cinco dias úteis você tem que responder alguma diligência ou alguma irregularidade. Caso você perca esse prazo, o seu projeto pode não participar da seleção. Então, mantenha seu contato sempre com seu e-mail, telefone, o que for necessário que você colocou aqui na base de dados para que você não perca o prazo. Leia mais uma vez as informações constantes aqui no texto. Estou ciente de acordo. Clica mais uma vez. Aí nós vamos para a parte 2. Informações gerais do projeto. O primeiro ponto é o nome do projeto. Você vai inserir aqui o nome do projeto. Perceba a quantidade de caracteres que tem cada um dos campos. Você não pode ultrapassar esses caracteres. Então, aqui nós temos 150. Coloque o nome até atingir esses 150. Se for menor, não tem problema. Só não pode ultrapassar. Você vai para a área do projeto. Vai assinalar a área do seu projeto. Porém, se você tiver uma ou mais áreas, você vai assinalar aquela que seja a mais importante ou aquela que tenha mais visibilidade, aquela que tenha mais contexto com o seu projeto. Aquela que for a base do seu projeto. Assinala ela aqui. Modalidade. Você vai assinalar fundo ou incentivo fiscal. A faixa de porte de orçamento. Você vai assinalar também, entendendo que você tem 3 opções de fundo municipal de cultura e 3 opções de incentivo fiscal. Se você assinalou aqui fundo municipal, você não pode assinalar aqui embaixo incentivo fiscal, que é o IF. Assinalou fundo, todos FMC. Incentivo fiscal, todos IF. Ok? O valor pleiteado. Todo o valor que você tem total dos projetos, contendo até mesmo os centavos. Passamos então para os documentos e informações do proponente. Você vai primeiro. Como você gostaria de inscrever seu projeto? Pessoa física ou pessoa jurídica? Você assinala, pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui eu vou fazer a descrição. Então, eu vou colocar RG e CPF, pessoa física, Ariadne. Quanto mais descrito você colocar aqui, mais fácil da gente verificar os seus documentos. Para anexar, como é que a gente faz? A gente clica nesse ícone aqui. Eu já deixei aqui, ó, o meu documento já digitalizado. Vou abrir e ele vai aparecer aqui, ó, já inserido. Perceba que seus documentos, eles têm que ser inferiores a 10 megabytes. Então, caso o seu documento não seja inserido aqui, talvez ele está ultrapassando esse tamanho de arquivo. Então, preste atenção nisso. Nós vamos para comprovantes de residência. Aqui, mais uma vez, eu descrevi, né, qual que é o meu documento. Vou clicar aqui no ícone e vou inserir o meu documento. Como eu já inseri lá no primeiro, eu vou deixar aqui sem inserir. Vocês já sabem como é que faz. Em relação aos comprovantes de residência, verifique no edital quais podem ser aprovados aqui na seleção. Passamos para obrigatório para pessoa jurídica, os atos constitutivos da pessoa jurídica. Descreva aqui quais são os atos constitutivos. Clique aqui no Clips e ele vai abrir para você inserir em PDF, mais uma vez. Cópia do CNPJ. Descreve aqui. Clica no Lips e faça o download do documento para colocar aqui. Qual sua personalidade jurídica, caso for pessoa jurídica, certo? Se não for, você não vai assinalar. Pessoa jurídica, se recebe ou não, subvenção. Em qual âmbito você recebe subvenção? Não recebo ou clica no âmbito que ele recebe. Currículo do proponente. Aqui é o anexo 3, tá vendo? Que lá no início você pode fazer o download, colocar as informações e depois digitalizá-las ou colocá-las em PDF. Descreve aqui o currículo da pessoa, o currículo do proponente, por exemplo, Ariadne, que é no caso aqui que está fazendo a inscrição. Clico no link, insiro, vou fazer a inserção do anexo 3, já com todas as informações em PDF. Passo para o próximo. Anexo 3, currículo do responsável pelo projeto, caso pessoa jurídica. Caso não for pessoa jurídica, escreve aqui, não é o caso, e passa para a próxima. Se for, descreve aqui currículo do responsável, coloca o nome do responsável, clica aqui, coloca o documento em PDF e passa para a próxima. Anexo, anexo aqui, currículo da equipe principal do projeto. Se você tem 5 pessoas que são da equipe, você vai pegar o currículo da equipe, colocar um para cada um, colocar todos no mesmo arquivo em PDF. Descreve aqui quem são as pessoas do currículo da equipe, Ariadne, Mamanda, João. Anexa o documento e passa para a próxima. Comprovação de atuação na área cultural escrita, da pessoa física ou jurídica, coloca a descrição aqui de quem é a comprovação de atuação, anexa o documento e passa para a próxima. Aqui nós vamos para a apresentação do projeto. Nós vamos assinalar aqui qual que é o elo da rede produtiva predominante do seu projeto. Caso você não saiba, tenha a possibilidade de você verificar aqui do lado, os conceitos de cada um, qual o seu projeto se encaixar. Você vai colocar aqui, assinalar e passar para a próxima. Você vai fazer aqui o resumo do projeto, de forma objetiva e sucinta, com até 4 mil caracteres. Pode ser menos? Pode, só não pode ser a mais que esses 4 mil caracteres. Passa para a descrição do projeto, também com 4 até 4 mil caracteres. Justificativa da mesma forma, digita aqui a sua resposta, com até 4 mil caracteres. Se seu projeto for de continuidade, assinala sim, se não for, assinala não. Caso você tenha alguma dúvida que seja projeto de continuidade, lá no edital, nós temos as explicações. No caso de projeto de continuidade, você vai inserir as informações complementares até 4 mil caracteres. Caso não for, você escreve somente não é o caso. Caso projeto de continuidade, as documentações solicitadas, com a descrição das documentações, clica no link, insere o arquivo e passa para a próxima. Caso não for projeto de continuidade, escreva não é o caso. Público-alvo, a mesma coisa, 4 até 4 mil caracteres, você vai informar o seu público-alvo. Aqui tem algumas informações, quanto a faixa etária, classificação social ou demais especificidade do seu projeto. Decentralização cultural, mais uma vez, coloque aqui, se você tem alguma ação de descentralização cultural, até 4 mil caracteres. Equipe principal do projeto, relaciona os profissionais. O formato do preenchimento, vocês vão ver aqui embaixo, está vendo? Então, nome do profissional, a função a ser exercida. Passa para o próximo nome do profissional, função a ser exercida, com até 4 mil caracteres. Aqui você vai colocar parcerias, apoios e patrocínios. Caso não tenha nenhum, coloque não é o caso. Caso tenha, informe aqui nesse campo. Passamos para a estimativa de público, você digita novamente sua resposta aqui, até 4 mil caracteres. A acessibilidade da mesma forma, coloque aqui a resposta, até 4 mil caracteres. Produto cultural, a mesma coisa, vai digitar aqui sua resposta, caso você tenha um projeto com produto cultural. Caso não tenha, assinale, não é o caso. Plano de distribuição do produto cultural, a mesma coisa, coloque seu plano de distribuição do produto cultural. Caso não haja produto cultural, assinale, não é o caso. Comercialização, coloque aqui seu plano de comercialização, caso não for um produto cultural que seja comercializado, não é o caso. A contrapartida social, escreva aqui sua contrapartida social, até 4 mil caracteres e nós passamos para a próxima etapa. Agora vamos para documentos obrigatórios relativos ao projeto. Aqui você vai inserir a planilha de orçamento do seu projeto. Lá no início vocês viram que pode fazer o download, coloque as informações, coloque data, passa a assinatura, digitaliza em PDF, coloca aqui, descrição, planilha de orçamento projeto, o nome do projeto, clica, insere a sua planilha e passa para a próxima. Anexo 2, formulário de descrição das etapas, você vai lá, mais uma vez no anexo 2, fazer o download, coloca as informações, depois assiná-la, faz a digitalização em PDF, passa a descrição aqui, formulário de descrição das etapas, coloca o nome do projeto, clica aqui no Clips, insere seu documento e passa para a próxima. O anexo, plano de divulgação do projeto, a mesma coisa, você já fez o download, colocou as informações, já salvou em PDF, clica aqui, insere ele, faz a descrição, plano de divulgação do projeto, coloca o nome do projeto e passa para a próxima. Documentos específicos dos projetos. Aqui, vai depender de cada um dos projetos. Se seu projeto for de gravação de CD ou DVD de música, você vai baixar o anexo, colocar as informações, salvar em PDF, coloca aqui, gravação de CD ou DVD, coloca o nome do projeto, insere seu arquivo e passa para a próxima. Caso não for, só assinale, não é o caso. Isso, para os demais, para os demais campos. Gravação de CD ou DVD de música. É, coloca aqui no seu arquivo, faz a descrição, se não, não é o caso. Publicação de livro, mesma coisa, pegue o anexo, coloque as informações, salve em PDF, insira aqui, faça a descrição do documento e aí, se não for, não é o caso. Publicação de revista, não é o caso, se não for o caso, coloque o anexo, se for o caso. Produção audiovisual, se for de produção audiovisual, insere aqui seu documento, se não for, não é o caso. Websites e criação de página virtual, a mesma coisa. Anexe o documento, se for do seu caso, do seu projeto, se não for, não é o caso. Realização de show musical, se for do seu projeto, anexa o arquivo, coloque a descrição, se não for, não é o caso. Montagem de espetáculos, se for o caso do seu projeto, anexa o arquivo, faz a descrição, se não for, não é o caso. Espetáculo, texto, for originário de pesquisa, a mesma coisa, anexa o arquivo, faz a descrição, se seu projeto não for desse, desse setor, não é o caso. Aqui também, no caso do projeto ter como atividade principal ou secundária a formação ou capacitação, anexa, mais uma vez, o anexo, se não for, não é o caso. E nós vamos para outros documentos. Você vai ter aqui, no caso de intervenção em prédio, monumento, logradouro e demais bens tombados pelo poder público. Caso o seu projeto esteja nessa área, vai anexar o arquivo correspondente, fazer a descrição. Se não for o caso, só colocar não é o caso. Você passa comprovante de titularidade ou termo de cessão de direitos autorais. Se for o caso do seu projeto, anexa aqui o documento, coloca a descrição, se não for, não é o caso. Aqui, você pode inserir alguma documentação complementar, que seja importante para o seu projeto, que seja importante na hora de avaliação, que ele tenha informações importantes e que possam ter, colaborar, né, para a avaliação do projeto. O projeto anexo aqui, coloca a descrição, lembrando sempre, em PDF. Você vai ler todas as informações aqui da declaração de ciência até o fim. Caso tudo esteja ciente e você, de acordo, você assinala o campo. E aí você vai em prosseguir. Caso o seu projeto tenha algum arquivo que você queira inserir, coloca aqui. Algum link que você tenha de material desse projeto, ou que já tenha feito uma edição anterior. Os links aqui de sites ou alguma outra informação importante. As redes sociais, caso o seu projeto já tenha. Os vídeos, caso já tenha. Caso não tenha, você vai colocar somente. Não é o caso. Você vai assinalar ao enviar essa proposta. Você está declarando que é titular de todos os dados preenchidos. Ciente que os mesmos serão utilizados pelo patrocinador. Com a finalidade de ser avaliado no presente digital. Ok? Ciente. Assinala. E aí já vai dar pra você a possibilidade de ou salvar como rascunho, ou de enviar sua proposta. Em qualquer uma dessas partes que você esteja fazendo, se quiser voltar lá nas perguntas e fazer alguma modificação, você salva como rascunho, verifica se está tudo correto. Estando tudo correto, aí sim, salva mais uma vez em rascunho, faz a última verificação, está tudo certo, vai para o último ponto, não é? Aqui, dos complementares, está tudo certo, vai clicar aqui e vai ter o botão enviar proposta. Após enviar a sua proposta, você não pode mais mexer nela. Ela vai desse jeito, não pode inserir ou tirar qualquer documentação. Então, é importante você entrar na plataforma, fazer a inserção das informações, salvar como rascunho e depois verificar se está tudo correto. Lembrando que você salvando como rascunho, você não envia a sua proposta. Ela não vai ser analisada. Somente quando você clicar no botão enviar proposta e você ter um número de inscrição, é que você pode ter uma inscrição analisada pelo PMI, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Boa sorte a todos e nós esperamos que vocês façam uma ótima apresentação aqui no PMI. Estamos aguardando a sua inscrição. Até mais! Tchau, tchau!